Tem que parar de estigmatizar o drogado como se ele fosse criminoso. Mas todo criminoso faz uso daquilo que só serve à destruição. Todo criminoso. Foi inclusive o que alegou o canalha, para não chamar de outro nome, que matou em 2020, 2021, a Eloá Pereira, na cidade de Piedade, então com 11 anos de idade. O pai vivia com a filha num sítio e tinha combinado com ela assim, espera, o pai vai pegar o caminhão, o trator. O pai foi de moto até um lugar onde pegava o caminhão, o trator. Quando voltou, cadê a filha? A menina tinha sumido. Recaiu sobre o pai a desconfiança de que tinha sido ele o responsável por dar cabo da vida da filha, mas acabou sendo preso. O drogado não é criminoso, mas todo criminoso. A substância está para o meio. Fábio Rosa, ao vivo, a partir de Marília, junto do Gilberto Moreira, para nos trazer informações sobre o julgamento desse assassino. Fábio, bem-vindo à nossa quarta. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. O julgamento do Elivelton Santos Furtado está sendo realizado lá no Fórum de Piedade desde cedo. Familiares da vítima aí acompanham esse julgamento, mas a imprensa está acompanhando apenas o lado de fora. Não foi permitido, então, esse acompanhamento por parte da imprensa. Julgamento delicado, que deve ser demorado por conta até da complexidade desse caso. Nós acompanhamos aí crime ocorrido em dezembro de 2019, portanto, três anos atrás, e que chocou a pequena Piedade. Você já relembrou um pouco dessa história. Pequena Eloá, que foi encontrada morta em um buraco na frente da casa, onde ela morava com o pai na zona rural, lá de Piedade. O pai que tinha saído para trabalhar, quando voltou, se deu falta da filha, que tinha ficado dormindo no quarto. Começaram as buscas. O vizinho, o Elivelton, ele chegou a ajudar nas buscas aí, mas depois fugiu. Um ano depois, em 2020, em fevereiro de 2020, ele foi preso ali numa estrada rural na região. Agora, portanto, então, está sendo julgado por esse crime bárbaro, né? E a gente segue acompanhando, assim que a gente tiver mais informações, já que a imprensa não pode acompanhar lá de perto, mas os familiares vêm passando para a gente. Aí a gente volta com mais detalhes. Rodrigo, volto com você.